Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Oezelane, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo. A pedido de vocês, hoje estou aqui para compartilhar os recebidos de Salon Line. Já falei aqui no canal há algum tempo que faço parte do projeto Mix e todo mês chega uma caixinha por aqui e vocês sempre vêem vídeos testando lançamentos da Salon Line. Então vocês pediram, aqui estou eu e aqui está a caixa de setembro, outubro e novembro. Guardei e vim compartilhar com vocês, então já solta o dedo aí no like. E gente, tem vários lançamentos e eu estou louca para testar tudo. Tem um produto só que eu já usei, que está aqui na frente. Esses produtinhos aqui foram da caixa de setembro, então veio esse aqui, que é um produtinho desembaraçante. Tá? É para criança, kids, tô de caixinhos, tá bom? Molinha e sem nó. Para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Gente, isso aqui é maravilhoso para a gente usar no Day F. Eu amo, porque você molha assim na frente, o cabelo tá arrepiado, passa um creme e tudo certo. Então eu gosto bastante de usar produtos assim, ó, parece uma unha, no Day F. Então tá aí. Veio também esse SOS Cachos Colágeno, que é um gel creme para pentear. E ele tem efeito plástica capilar, ultra-desembaraço e brilho intenso. É vegano, contém colágeno vegetal e óleo de linho. Ele promete controlar o frizz. Eu vou deixar imagens mais de perto aí para vocês verem, tá? Para facilitar. Então, gente, quero muito testar. Tem um cheirinho bom, cheirinho doce, um pouquinho adocicado. Ó, gostei. E veio também, gente, na caixinha de setembro, o óleo em gel, que já apareceu aqui no canal. O meu já tá na metade. Amo demais, tenho usado muito. E veio também essa pomada, estilização, fixação forte, controle do frizz e couro cabeludo saudável. É liberado, é vegano, 72 horas de cachos. Ainda não usei ela, tá bom? Desses aqui, o único que eu usei foi esse óleo em gel. Então, esses foram os produtinhos que vieram na caixinha de setembro. Me contem aí quais produtos vocês querem ver vídeo aqui no canal, tá? Agora, vamos para a caixinha de outubro. Ó, tá aqui. E vou mostrar aqui para vocês. Ó, começando, veio essa linha Hidra, que eu acho que é lançamento. Eu nunca vi vitamina C, tá? Essa aqui, gente, shampoo e condicionador. Ó, deixa eu abrir aqui. Amores, se vocês perceberem alguma diferença, é que a bateria da câmera descarregou. Eu vou continuar gravando com o celular, tá? Aproveitar que a Alícia tá dormindo. Então, vamos lá. Eu gosto bastante de shampoo e condicionador dessa linha Hidra da Salon Line. Dá muito certo no meu cabelo. E esse aqui, com vitamina C, eu tô animada para testar. Deixa eu sentir o cheiro. Tem cheiro de mamão. E eu sou péssima para descrever cheiro, né? Vitamina C, como vocês sabem, é um poderoso antioxidante que promove regeneração, maciez e brilho. Olha, quero muito testar. Se alguém já testou, me conta aí nos comentários. Também gel modelador, estilização, ó. Quero muito testar. Alta definição, efeito fixação intensa, couro cabeludo saudável. Faz parte da linha Profix, que promete 72 horas de cachos, tá bom? E é indicado para todas as curvaturas, gente. Ele contém rosa mosqueta e água de rosas em sua fórmula e garante vitalidade e hidratação. Nossa, fiquei curiosa para testar. Ó, ele é transparente. Salon Line tá com as embalagens bem bonitas, né? Gostei. E veio também, meus amores. Ó, ativador de cachos. Esse aqui, nunca usei nenhum desses produtinhos que veio. Nutrição profunda para cabelos desnutridos e com pontas duplas, tá bom? Efeito humidificado. Não é o meu efeito favorito, eu não gosto muito. Mas se vocês quiserem, eu posso testar. Controle de frizz e definição. Esse é indicado para cacheadas e crespas, tá bom? Então, vegano e tem 12 super óleos nutritivos. Então, como o meu cabelo é fino, esse aqui tem grandes chances de pesar. Deixar o cabelo molhado, mas é a promessa dele, né? Tem meninas que amam esse efeito. Então, é isso. E veio, gente, tô doida para testar. Olha isso. Veio três máscaras. Nutrição, hidratação e reconstrução. Então, ó, é um cronograma capilar mesmo. Gostei bastante. Quero muito testar. Me contem aí se vocês querem vídeo, se querem resenha, se querem vídeo de primeiras impressões. Vocês que mandam, tá? Tem bastante produto para testar, ó. Tá ficando tudo aqui. E agora vamos para a caixinha de novembro, gente. Que acabou de chegar essa aqui. E tem um lançamento babado de Salon Line. Que a gente vai testar nesse vídeo. É, depois que eu gravar esse vídeo, que eu tirar essa make, a gente já vai para o banheiro para testar. Ó, gente, a caixa está recheada. Que é, agora, Salon Line não cansa, né? Então, Salon Line agora tem produtos, gente, para pele, de cuidados com a pele. Tem vários produtinhos aqui. E, meus amores, veio vários produtinhos, sabonete, tônico. Ó, aqui tem dois sabonetes que eles me enviaram. E um é o sabonete líquido facial que hidrata e matifica. E o outro é um sabonete facial esfoliante. Tem vários produtos. Tem água micelar, efeito mate. Tem tônico facial que hidrata e matifica. Tem muitos produtos. Tem hidratante em gel para pele oleosa. Tem cero. Gente, tem muitos produtinhos. Então, eu vou deixar uma imagem aí passando de todos que eu recebi. E não vamos ficar por aqui, não. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar para tirar essa make com demaculante. Vou usar o demaculante que eu já uso no dia a dia. E vou escolher alguns desses produtos para mim cuidar da minha pele hoje. Tá bom? Então, vamos testar juntas. Vamos ver as primeiras impressões desses produtos. E aí, eu vou falando mais para vocês sobre cada um que eu for usar. Tá bom? Então, vamos lá. Partiu. Vamos para o banheiro cuidar dessa pele. Amores, já estou aqui no banheiro. Desculpem se estiver com eco, tá? Não tenho o que fazer. E aí, eu vi que tem uma água micelar que pode usar como demaculante. Então, vamos testar aqui juntas. Ó, o que ela promete. É uma água micelar que hidrata e matifica. 5 em 1. Limpa, demaquila, hidrata, matifica e remove o excesso de oleosidade. Contém ácido hialurônico e vitamina B5. Tem 200 ml. Tá bom? Ó. Mais de pertinho aí. Tá fechado. A pessoa nem abriu o negócio. Ó, vem com o negocinho. Protegendo, ó. Pra não derramar. Acabei de derrubar ali. E ó. Vou colocar aqui no algodão. Eu acho que pode passar no olho, né? Então, vamos lá. Se é demaquilante, então pode. Não, mas não diz pros olhos. Diz pro rosto. Mas eu vou passar assim mesmo. Até agora, o meu olho não tá ardendo. Ó, tá saindo bem, hein? Vou dar metade. Pra gente ver o resultado de um lado pro outro, tá? Virei o algodão. E se minha pele ficar vermelha, gente, é que eu tenho uma pele meia sensível. Tá? Tudo que eu passo, a pele já fica vermelha. Vamos lá. Tô gostando. Tem um cheirinho... Um cheirinho... Tem um empenho, gente. Cheirinho de... Minha pele não tá queimando. Não tá ardendo. Que tem água micelar que deixa minha pele queimando, ardendo, tá? Porque minha pele é sensível. Não tô sentindo isso. Então, agora eu vou passar no outro lado. Pronto. Tirei. Agora eu vou usar esse sabonete aqui, ó. Foi ele que eu escolhi. Que é um sabonete que desobstrui os poros. Tem limpeza profunda e purificante, tá? Também tem a vitamina B5 e o ácido hialurônico. E esse contém ácido salicílico, tá bom? Tem 150 ml. Então, vou molhar o rosto e aplicar junto com você. Rosto já, ó. Úmido. Agora... Ó, gente. Ó. É um gelzinho mesmo. Ó. Pra eu aplicar... Ele não é ralinho. Ó. Ele é mais denso. Nossa, tô gostando da textura. Ó. Faz bastante espuma, hein? Gente, eu nunca usei um sabonete assim. Que diferente. Não sei se eu apliquei demais. Ó. 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 Eu acho que eu apliquei uma quantidade muito grande. Fui mostrar pra vocês a consistência. Então, ó. Vou trazer pra cá também. E nos olhos. Pronto, ó. Já tirei o sabonete. Agora vou secar. Gente, eu sinto. A minha pele bem limpa. E limpa realmente. Pra quem tem pele oleosa. Vai amar. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Nesse vídeo vocês estão vendo a minha pele na real, né? As imperfeições. Gente, minha pele não é perfeita, não. Então, ó. Tá bem sequinha. Ó. Bem sequinha mesmo, viu, gente? Ó. Limpou super bem. Não tô sentindo minha pele irritada. Nada. Mas, realmente, ele dá esse efeito mate. Pra pele oleosa vai ser show, hein? Ó. E aí, meus amores? Tem um cero facial. E tem um hidratante em gel. Que hidrata e matifica. Não sei se pode usar os dois. Ou só pode usar um. Eu vou usar o cero. Vamos usar o cero. Vamos testar. Nossa, que chique, gente. É aquele negocinho em conta gotas. Ó. O cero, ele hidrata e matifica. E embaixo vem dizendo que é ultra hidratante. Tem duplo ácido e alunurônico. E vitamina B5, tá? Tem 30 ml. Ó. E aplique 5 gotas na pele limpa e seca. Massageando suavemente. Até a completa absorção. Pode ser usado diariamente pela manhã ou à noite. Ó. Então, vamos lá. Ele é branquinho, gente. Ó. Ele não é transparente. Ele é branquinho. Ó. Tô aplicando aqui. Ele é meio branquinho, mas já tá meio transparente aqui, ó. Então, ó. Quando você começa a espalhar, fica transparente. Então, ó. Bem leve. A textura. Então, meus amores. Já secou. Demorou uns minutinhos, tá? Não secou super rápido, não. Eu fui dando batidinhas e aí secou. Essa linha de cuidados com a pele, de skincare da Sunline. Todos os produtos são veganos. Não são testados em animais. E não contém parabéns, tá? São dermatologicamente testados. E, gente. Vamos lá. Eu gostei bastante. Dos três produtos que eu usei, eu amei os três. Vou continuar usando. Claro. É primeiras impressões. Não senti que irritou a minha pele. Não senti ardência. Não senti nada disso. Em algumas regiões mais vermelhinhas, porque é normal. Minha pele é sensível. Mas não senti ardência. Não senti meu olho queimando. Nada disso. Então, por enquanto, gostei. Já quero testar os outros produtos. Então, meus amores. Finalizando o vídeo de cara limpa, hidratada, bem cuidada. Eu amei testar aqui junto com vocês. Me deixem nos comentários se vocês gostaram. Se querem que eu fale mais sobre os outros produtos. Vou adicionar aí na minha rotina de cuidados. E volto pra compartilhar com vocês, se vocês quiserem, tá bom? Qualquer sugestão de vídeo, deixa aqui também. Desculpem o eco. Vou finalizar o vídeo no banheiro. E é isso. Não esquece do like, que é muito importante. Obrigada pelo carinho de sempre. Tô toda molhada aqui, ó. Mas é isso. Realidade. Beijão. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.